Em uma via local, sem sinalização, o condutor poderá atingir qual velocidade? Bom, aqui já entra aquela questão de decorar a velocidade de cada via, né? Vou ajudar você aqui, tá? Vou te ajudar aqui, ó. Nós temos vias urbanas e nós temos vias rurais, beleza? As vias rurais são só duas, rodovias e estradas, tá? As estradas, só pra te ajudar, 60 km por hora vai ser a velocidade. Sempre, em qualquer circunstância, é a máxima aqui pra qualquer veículo. A rodovia já depende, se for pista dupla é uma coisa, se for pista simples é outra coisa. Pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Se for qualquer outro veículo, aí vai ser 90 km por hora, tá bom? Aqui nas urbanas nós temos trânsito rápido, nós temos arterial, nós temos via coletora e nós temos vias locais, pronto. Aí vem assim, ó, 80, 60, 40 e 30. Vai caindo de 20 em 20, na última cai só 10. Pronto, todas as velocidades aqui pra vocês de todas as vias, só decorar, tá bom? Então aqui fala via local, não tem sinalização de placa mostrando ali qual deve ser a velocidade. Você tem que respeitar essas que estão no código. Cadê a via local? Tá aqui, ó. Qual que é a velocidade? 30. Cadê a resposta? Letra A. Molezinha, não é?